Estamos ao vivo, não é, Dígia? Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que com vocês também, tá? Eu vou só dizer aqui uma frasezinha para vocês que diz mais ou menos assim. Não se deixe levar pelo desânimo e jamais permita que um obstáculo impeça você de alcançar o sucesso. Porque vocês têm condições, vocês conseguem, vocês são mais, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos aprender sobre a tabela periódica. Constituição da matéria, como é que ela foi feita, por quem foi feita. Então, deixa eu falar um pouquinho. A tabela periódica, ela foi descrita por Mendeleev, tá? Isso há 150 anos atrás. Em 1869, Mendeleev tinha aproximadamente 63 átomos, mas já deu o pontapé inicial. Então, ele é considerado o pai da tabela periódica. Em 2019, a ONU, ela fez uma homenagem, né? A Organização das Nações Unidas aos 150 anos da tabela periódica, que foi o ano passado. Ok? Bom, como vocês estão vendo aí, ó, vocês estão vendo a tabela periódica em si, que quem deu todo esse pontapé inicial foi Mendeleev. Em que ano, professora? Lá no ano de 1869, tá? Ele, mas na época, ele tinha poucos elementos. Depois que Mendele, ele adaptou melhor essa tabela periódica. Como eu falei na aula passada, até eu pedir para vocês estudarem um pouco aí sobre a tabela, vocês se deparam com alguns elementos onde o nome não corresponde ao símbolo. Isso por quê? É porque são nomes diferentes, porque às vezes vieram do latim. Vocês foram esses nomes de onde surgiu? Alguns deles pelo país de origem, onde foi descoberto. Às vezes, pelo cientista que descobriu esse elemento. Tá certo? E às vezes, são palavras tiradas do latim. Como assim? Ó, por exemplo, o nátrium é o sódio. É por isso que o sódio, a simbologia é N-A. Porque o nome dele do latim é nátrium. O mercúrio, hidragirum. Daí a simbologia H-G. A prata, argentum. É A-G a simbologia. A-G, prata. O que tem a ver? Porque o nome dele, dela, da prata, é argentum. O ouro, A-U. É a ouro. E aí, tem vários. Tem também o popácio, que é o K. O nome dele é Kálion. Tá? Então, vocês se deparam... É só para vocês conhecerem, estudando a tabela periódica, que alguns elementos, o símbolo não corresponde ao nome. Tá certo? Porque muitas vezes, a palavra veio do latim. E aí, vocês já se depararam que tem aí o pac. Essa sigla significa o quê? União Internacional da Química Pura e Aplicada. E ela diz que para escrever a simbologia do elemento, se for só uma letra, lembra que a gente falou na aula passada? A letra é maiúscula. Se for duas letras, a primeira letra é maiúscula e a segunda, obrigatoriamente, é minúscula. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, se eu colocar o cobalto, que a simbologia dele é um C e um O, então eu tenho que colocar o C grande e o O pequeno. Por que isso? Porque, olha só, se eu tenho dois elementos, eu acabei de dizer que dois elementos têm que ter a simbologia de uma letra maiúscula. Então, se eu tenho o C e o O maiúsculo, o C e o O maiúsculo, eu vou dizer que ali eu tenho o carbono e o oxigênio. Se eu tenho o C maiúsculo e o O minúsculo, eu digo que ali eu tenho o cobalto. Entenderam a diferença? Então, entendam. Para escrever a simbologia dos elementos químicos, se for uma letra, maiúscula. Se for duas letras, a primeira, maiúscula, e a segunda, minúscula. Tudo bem? Bom, e aí, tem o esquema da tabela periódica. Quando você prepara a tabela periódica, você nota que toda essa parte aí, que está em creme, em bege, ela é dos metais, inclusive embaixo. Não foi colocado esses aí em cima, na tabela, porque ia ficar uma tabela muito extensa. Então, resolveram colocar isso aqui embaixo. Então, a tabela periódica, ela é composta pelos metais, na sua grande maioria, pelos semi-metais, ou não-metais, ou ametais. E aí, você tem a tabelazinha aqui, dos gases nobres. E a gente vai ver cada um. Você falou, não é difícil não estudar essa tabela? Ela não é. A tabela periódica atual, ela tem... Por que que ela é periódica? Porque segue um período. E ela segue justamente pelo seu número atômico. Por isso que começa aqui pelo hidrogênio, que tem número atômico 1. Tá certo? Então, a tabela periódica, ela é periódica por quê? Porque é justamente na ordem crescente do seu número atômico. que lembra que é igual ao número de prótons? Ok? Bom. Então, olha só. A tabela periódica, ela segue um período. Quando eu falo em período, são justamente as linhas horizontais. Você separei, eu confundo vertical e horizontal. Horizontal é justamente aquelas linhas deitadas. Aí, eu vou ter o primeiro período, o segundo, o terceiro e o quarto. Por quê? Você separei, o outro é o quê? A família. Aí, você tem que lembrar assim, a família sempre está de pé. A família nunca está deitada, está sempre de pé. Então, note, o que é que eu quero dizer com isso? que a família, também chamada de grupo, elas são as colunas, a partir em pé da tabela periódica. E a gente destaca a coluna 1A, 2A, 3A, 4A, até o 8A. E aí, gente, olha, quando eu comecei a estudar química, que eu vi a tabela periódica, o próprio professor incentivar a gente a estudar por acrônimos. Pessoal, o que é isso? É você pegar a simbologia dos elementos químicos e fazer frases. A primeira família, gente, essa famíliazinha aqui, tem o hidrogênio, né? Aí, depois, tem o lítio, tem o sódio, o potássio. Pessoal, eu não estou vendo, mas relaca a tabela do começo, tá? Mas eu estou dizendo para vocês. Aí, tem o rubídio, o césio e o frâncio. Bom, o que seria o acrônimo? É você fazer a sua frase. Vou dar aqui um exemplo. O primeiro, né, o hidrogênio. Depois, né, o lítio, que eu falei. Depois, o sódio. Então, começa-se a se fazer a frase. Hoje, de hidrogênio. É hoje, lina. Ó, o lítio e o sódio. L-I-N-A. Hoje, lina, tá? Como é que eu podia dizer o potássio? O potássio, ele é o K na tabela periódica. Então, a gente bota a palavra caras com K. Olha só. Hoje, lina, caras, robô, César Franco. Será que eu não estou entendendo nada? Presta atenção. A primeira família da tabela periódica é a família 1A. Onde tem, primeiramente, aí fora o hidrogênio. Aí tem o lítio, tem o sódio, tem o potássio, o rubídeo, o césio e o franço. Hidrogênio, eu boto a palavra hoje, tá? Se vocês puderem aí ver alguma tabela periódica que tem no livro para acompanhar. Então, hidrogênio, eu boto a palavra hoje. O sódio, o sódio é I-N-A. Lembra que eu disse no começo? N-A, porque o nome dele é nátrio. Então, eu não vou o sódio pelo S. Eu vou o sódio pelo N-A. Então, hoje, lina, caras, o que é lina? De lítio, L-I, N-A de sódio. O que é caras com K? É justamente o potássio. Aí, robô, que é do rubídeo, R, César, que é do Césio, Franco, do Franco. Então, você mesmo pode fazer o seu acrônimo. Você pode fazer as suas frases do jeito que você quiser. Ou seja, com H eu boto o quê? A palavra que você quiser. Então, você começa a fazer o seu acrônimo fazendo frases para identificar os elementos, tá? Que fazem parte de cada família. Vamos para a segunda. A segunda é justamente a família 2A. Deixa eu te dizer quem faz parte. Berilho, B, E, F, primeiro. Berilho, magnésio, MD. Aí, tem o cálcio, CA. Tem o estroncio, CR. Aí, você começa a fazer o seu acrônimo. Por exemplo, o primeiro não é o berilho, então, você pode botar Bela. O segundo não é o magnésio, o MG. Você pode botar Magrela, tá? O outro não é o cálcio, o terceiro. Você pode botar Cazor. O estroncio é SR. Então, bota Senhor, tá? Aí, tem, por último, o bário, que é de BA, bota Barão. E o rádio, RA. Pessoal, tá confuso? O que eu tô falando é que para estudar a tabela periódica, você pode fazer esse trato. Eu tô na família aqui 2A. Eu tô nessa famíliazinha aqui, ó, 2A, tá? Então, se o primeiro é berilho, eu botei o nome Bela. Se o segundo é magnésio, eu botei o nome Magrela. Só para eu me lembrar do MG. Se o terceiro é cálcio, aí eu boto Cazor. Para lembrar do CA. Aí, o outro é estroncio, eu boto SR de Senhor. E aí, o outro é bário, eu boto BA, então, eu boto Barão. E o último é rádio, então, eu boto rádio mesmo. Aí, a frase que eu coloquei fica assim. Bela Magrela casou com o senhor Barão do rádio. Tá? Ameniza um pouco para vocês. Essa é a maneira de ter um acrônimo, pessoal. Para amenizar você entender quem é da família 1A, 2A, 3A. Na família 3A, eu posso botar uma frase assim. Vou já dizer os elementos. Boa alimentação garante inteligência. Boa alimentação garante inteligência. Olha só. Porque na família 3A, eu tenho o primeiro é o boro. Aí, ó. Boro, eu botei a palavra boa. O segundo elemento é o alumínio. Aí, eu botei o quê? Alimentação. O terceiro é o galho. Aí, eu botei a palavra garante. Aí, vem o outro elemento, que é o índio. Aí, eu botei só 1. Aí, o outro que seria o talho, eu botei o restante da palavra. Inteligência. Então, é por isso que ficou assim, ó. Boa alimentação garante inteligência. Tá? Pessoal, não estou dizendo que vocês vão seguir essas frases. Vocês mesmos podem fazer as frases de vocês para ficar melhor o entendimento da tabela periódica. Professora, e como é que ficaria a família do carbono? Ó, note que essa família 1A é justamente a família dos alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. A terceira é a família do boro, tá? Agora, essa quarta família é a família do carbono. Lembre-se que a família são as colunas, são em pé na tabela periódica. Então, olha só. Na família do carbono, primeiramente, eu tenho o carbono, eu tenho o silício, eu tenho o germânio, eu tenho o estânio e tenho o chumbo. Lembre-se que chumbo, vindo do latim, o nome dele é pb, porque o nome dele do latim é plum plum. Então, na família 4A, carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Então, ficou assim, carbono, C. Aí, eu botei a palavra com C, eu botei com M. Silício, S, I. Então, eu botei siri. Vocês estão agora entendendo melhor, né? Germânio, é Z, E. Então, eu botei a palavra gelado. Estânio, é S, N. Aí, eu botei a palavra sem. Mas, o pessoal, e o N? É, como se fosse um sem, não com M, com N. E aí, chumbo, que é o pb, que é o flum plum, eu botei a palavra problema. Então, ficou assim, ó. Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Lembra que chumbo é pb? Aí, ficou assim. Comi, siri, gelado, sem problemas. Tá? Isso seria uma maneira, pessoal. Precisa passar as outras? Tá, vou fazer. Mas, isso seria uma maneira de você entender. A tabela periódica com o prato fica mais animado, você entende melhor. Então, agora, vamos para a família 5A. Ó, a família 5A é a família do nitrosênio. A família do nitrosênio, por quê? Ela começa com nitrosênio, depois tem o fósforo. Lembre-se que o fósforo, a nomenclatura dele é P. Por quê? Porque o nome dele é fósforum, PH em latim, tá? Fósforum. Então, tem o nitrogênio, tem o fósforo, tem o arsênio, tem o antimônio e o bismuto. Deixa eu dar a simbologia de cada um. Nitrogênio é N, tá? Fósforo, como é PH, o nome dele escrito em latim, fósforum, aí a nomenclatura dele, a simbologia é P. Arsênio é AS, antimônio é SB, e o bismuto é BI. Então, ficou assim. Com o nitrogênio, eu botei a palavra que começa com N, né? Eu botei a palavra NÃO. Com o fósforo, que começa com P, a simbologia dele é P, eu botei PÓ. Com o assênio, que a simbologia dele é AS, eu botei ASINAR. E aí, antimônio, que é o SB, eu botei a palavra SOBRE. E por último, o bismuto, que é BI, eu botei a palavra BÍBLIA. Olha como é que fica a frase. NÃO POSSO ASSINAR SOBRE A BÍBLIA. Tá certo? Vocês estão dando mais ou menos para entender? É justamente os acrônimos que eu falei no começo, para a gente entender melhor. Toda vida que a gente vai começar a estudar, principalmente quando chega no ensino médio. O professor dá uma série desses acrônimos, dá várias frases. Mas você pode formular a tua frase. Tá certo? É até uma brincadeirinha boa. Agora, nós vamos para a família CEIDÁ. Essa família CEIDÁ é justamente a família dos calcogênios, tá? Professor. E nessa família dos calcogênios tem o oxigênio, o enxofre, o telênio, o telúrio e o polônio. Olha, oxigênio, ó, enxofre, F. Professor, o que é que tem a ver enxofre com F? É porque o nome dele do latim é chupu, tá? Chupu. Daí, o enxofre, o enxofre, aí vem o selênio, que é FE, aí vem o telúrio, que é o TE, e vem o polônio, que é PO. Então, ó, então, ó, do selênio, tá? Eu botei a palavra sangue. Ok? Não. Vou primeiro começar do oxigênio. Do oxigênio, eu botei o O mesmo, só O. Aí, do enxofre, eu tinha botado o selênio, mas depois eu vi que era FE, então eu boto assim, ó. O oxigênio, eu botei só o O, só o vinho. Do enxofre, como é S, eu botei a palavra sangue, porque sangue começa com S. Aí vem o selênio, eu botei a palavra Senhor. O telúrio, eu botei só a palavra tem, porque telúrio é TE, e aí o polônio, eu botei a palavra poder. Então, ficou assim, ó. O sangue do Senhor tem poder, ó. O, do oxigênio, sangue, S, de enxofre, tá? Aí vem selênio, Senhor, S, E, aí telúrio, TE, eu botei tem, e aí, por último, polônio, eu botei poder. Então, entenda. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, eu botei o sangue do Senhor tem poder. Fica difícil, pessoal, entender isso aí? Aí vem a penúltima família aqui, que é a família dos alozinhos. Nessa família vai entrar o fluo, com simbologia F, vai entrar o cloro, com simbologia C, L, C maiúsculo, L pequeno. Aí vem o bromo, com a simbologia BR, vem o iodo, com a simbologia I, e o astato, com a simbologia AT, tá? Essa penúltima aqui. Então, o que é que acontece? Com o fluo, eu botei a palavra flamengo. Com o cloro, que é o CL, eu botei clube. Com o bromo, que é BR, eu botei brasileiro. Com o iodo, que é o I, eu botei incomparável, tá? E aí, por último, o astato, eu botei a tapa. Então, ficou assim, flamengo, flamengo, clube brasileiro, incomparável no ataque. Tudo bem? Pessoal, vocês podem achar assim um pouco monótono, mas quando você começar a fazer a sua frasezinha, fica melhor. Tá certo? Bom, aí a gente chega aqui na família 8A. Essa família, que é chamada de família zero, é a dos gases nobres. Os gases nobres, ele é constituído pelo hélio, H-E, neônio, N-E, argônio, A-R, criptônio, K-A-R, xenônio, X-E e radônio, R-N. Então, para o hélio, eu coloquei a mesma palavra, hélio. Aí, vem o neônio, eu botei a palavra negou, tá certo? Agora, eu botei o seguinte, para o argônio, eu botei arma. Para o criptônio, eu botei criptonita. E aí, com o xenônio, eu botei xerife e o radônio, eu botei radônia. Então, ficou assim a minha frase. Hélio negou arma de criptonita xerife em Rondônia, tá certo? Então, pessoal, essa brincadeirinha de formular a frase, é só para vocês entenderem um pouco da tabela periódica, tá certo? Pessoal, eu sei que vai passar só um pouquinho do tempo, é porque houve um problema técnicozinho aqui. E aí, eu estou só, tá, por causa dos minutinhos aqui. Gente, falando um pouquinho de fogos de artifício. Ok? Esses fogos, gente, o que que acontece? Eu quero matar nem que tenha uma festa junina. Não, mas vocês sabem que sempre que tem uma festa. No dia 2, eu ouvi até os fogos aqui do Ceará, porque era aniversário do Ceará, fazemos 16 anos. Aí, tem ano novo. Gente, é muito preocupante. Às vezes, o mar é muito bonito. É, então, a gente não vai falar só das coisas ruins dos fogos, não. Nota que aqui tem um meninozinho comprando fogos. O que quer dizer? Um de menor, comprando, chega lá na venda e compra mesmo, certo? O que que acontece? É perigoso? É. Agora, pessoal, por que que acontece todo esse parafernália, essas cores? Aí, também, entre os elementos químicos. Por exemplo, a maior parte dos fogos de artifício é feito de pólvora, mas a luz tem luminosidade, dão cores. Por exemplo, o boro. O boro vai dar a cor vermelha, tá? Enquanto que o estrôncio vai dar a cor vermelha aos fogos. Então, pessoal, aqui também entra elementos químicos. Eu quero só dizer que a química está em tudo que você imagina. Tanto está nos fogos, como está no nosso dia a dia. Só certo? E aí, está um milhão de fogos aí. Agora, eu quero dúvidas. Eu quero que tire perguntas. Eu quero que tenha muitas perguntas. Ju, quer alguma pergunta por aí? Oi, Nandir. Teve uma dúvida logo no começo em relação à formação das casas. Entende? Certo. Foi. Eu achei que no começo eles não estavam entendendo. O que é que eu estava dizendo no começo? Que são os acrônomos. Os acrônomos, por quê? Porque você mesmo pode formular suas frases. Por exemplo, a primeira família que eu falei, que foi a família 1A, que era o lítio, o sódio, o potássio, o rubídeo, o fésio, além do franco. Eu disse que fizesse uma frase assim. Hoje, lina, caras, robô, césar, franco. Por quê? Porque hoje é do hidrogênio, que está lá em cima. Aí, lítio, o LI, eu botei. L, com o NA, que é sódio, eu botei lina. Aí, o potássio, que é K, eu botei caras, com K, tá? Aí, vem o rubídeo, eu botei robô. E aí, o césio, eu botei césar. E o franco, eu botei franco. Eu sei que no começo, ficou meio assim, acho que no final, deu para entender um pouquinho melhor. Que essas famílias 1A, 2A, 3A, tá? É justamente você fazer o acrônomo, ou seja, fazer suas frases, para você entender o que são as famílias. Dúvidas? Não, eu disse, por enquanto, sem dúvida, certo? Eu já estava pensando aqui, ver se você concorda comigo. O que você acha da gente colocar na próxima aula, por exemplo, ou então a gente enviar para eles um material que tenha sugestões dessas frases? Tipo assim, que tenha tabela periódica, e a gente botava algumas sugestões de frases, o que é que você acha, para poder ajudá-los a ter essa noção? Eu acho maravilhoso. Aí, Ju, os meninos ainda estão aí? Estão, sim. Tá. Eu acho, porque assim, eu mandei uma atividade para eles, falando da tabela periódica, mas não ainda tão complexo como agora, que eles vão entender melhor. Sim, sim. Tá certo? Então, isso aí, essa ideia aí, deles formularem a frase deles, seria altamente interessante, porque eles começaram a brincar com isso e entender melhor. Entendeu? Exatamente. Isso, perfeito. Vou fazer isso aqui. Nel, Tija, tem uma pergunta aqui, como é que os fogos, eles ficam, na verdade, em formatos diferentes, entendeu? Em relação a alguma constituição química, como é que fica? É, isso aí vai depender dos elementos químicos que estão inseridos. Por exemplo, quanto mais vermelho for, é justamente porque teve o estronto. Quanto mais pavês está, como tem no slide anterior, certo? No slide anterior, olha só. Aqui, eu vou ter o estronto, eu vou ter o boro, porque eu vejo que eu tenho verde. Nesse outro aqui, eu tenho mais o estronto, porque está mais em cor vermelha. Então, pessoal, vai depender dos elementos químicos aí inseridos, tá? Mas lembrar que a maioria dos fogos de artefície é pólvora, tá certo? Por isso que dá o estouro. Ok? Maravilha, Neodija. Eu vou, então, dizer o código da nossa aula de hoje, para você poder se despedir dos meninos, né? E aí, a gente vai vendo com eles como é que eles, se eles estão entendendo, se eles tiverem alguma dúvida em relação à atividade que foi para eles hoje cedinho. Eles já podem anotar, né, professora, para trazer na próxima aula, não é isso? Com certeza. E eu quero também falar que na próxima aula, já estude uma parte de física que tem sobre as máquinas, máquinas simples, tá? Que já vamos entrar na física, isso aí. Então, pronto, galerinha. Quem já se antenem aí, que a próxima aula é de física, né? Então, vamos se preparando, se organizando para isso aí, ok? Quem ainda não deixou sua presença, deixa sua presença aí garantida no chat. E o código da aula de hoje é 9-NS-04. 9-NS-04. E aí, professora, agora para a gente encerrar com os meninos, né? Aí no seu slide cheio de luzes e fogos, a senhora pode se despedindo deles também. Gente, olha, espero que vocês tenham entendido, né, um pouco sobre os fogos, os elementos, foi só uma introdução, tá certo? Espero que vocês estejam estudando. Pessoal, lembre-se, não é férias, estude. E vejo as dúvidas. Eu falei na aula passada que a gente, essa é a aula, a gente estudar sobre a tabela periódica. E eu quase não vi dúvidas, né? Espero que tenham entendido. Para a próxima aula, estude sobre as máquinas 5, tá? Um beijo bem grande a vocês, tá? E veja o que Marista diz. Fique em casa ainda, não é o momento de sair, tá bom? Um beijão.